Morre no meu peito uma esperança de mudar Forte como o rio que alimenta o meu lugar Gigante com uma garra que nobrece a nossa gente Com olhos no futuro e prontos pra seguir em frente A hora chegou! É Duducá, é Lulalá, é Duducá, é Lulalá É Duducá, é Lulalá, é Duducá É Duducá, é Lulalá, é que isso é o que? Vamos nessa batalha Eu andei por cada canto e sei por onde caminhar Hoje eu aprendi pra acelerar, tem que mudar Minha terra tem riqueza, sua coragem não tem fim De crescer, desenvolver, deixar pra trás o que é ruim Vai! É Duducá, é Lulalá, é Duducá, é Lulalá É Duducá, é Lulalá, é Duducá É Duducá, é Lulalá, é Duducá, é Lulalá Agora eu quero ver todo mundo comigo no 15 da Vitória Canta, meu Amazonas! É 15, 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 é 15! É 15! Pra crescer tem que mudar!